Ei meus amores, aqui é a Tata Caldonaz e estamos começando mais um Manual de Socorro, bora lá? Antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo com as pessoas que você acha que precisam receber essa mensagem e me sigam nas minhas redes sociais, em todas eu sou arroba Tata Caldonaz E bora pro tema! O tema de hoje é Deus está sempre trabalhando No livro de Jó, capítulo 23, versículo do 1 ao 10, diz assim Até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada, a despeito do meu gemido Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria minha boca de argumentos Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que ele me disse Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa Eu seria liberto para sempre de quem me julga Mas se vou para o oriente, lá ele não está Se vou para o ocidente, não o encontro Quando ele está em ação no norte, não o enxergo Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo Mas ele conhece o caminho por onde eu ando Se me puser a prova, aparecerei como ouro Muitas vezes quando nós vemos que Deus não está fazendo nada a nosso favor Nós tendemos a achar que Deus não está no controle de todas as coisas e que Ele não está vendo a gente Às vezes nós oramos por alguém, pedindo para que Deus converta essa pessoa E às vezes nós não temos esse resultado assim Eu gosto muito quando falam de Jó Porque desde o início da minha conversão, Deus me fala que Ele me vê como Jó Não assim, né? Minha história não é história de Jó Porque com Jó aconteceu tanta coisa Comigo também aconteceram várias coisas Mas é que eu não desisti, sabe? Enquanto o vento era contrário, eu era perseguida pelo diabo Eu sabia que eu estava no caminho certo Jó estava esgotado Mas Jó sabia que Deus olhava por ele Ele poderia não ver o que Deus estava fazendo Nem ver que Deus estava a favor dele Mas ele sabia que Deus via ele Em nenhum momento ele questionou a grandeza de Deus Ele perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas A sua esposa falou para ele, amaldiçou o seu Deus e morre Em nenhum momento ele desistiu E o pior de tudo Isso eu acho pior, por quê? Porque quando você precisa de pessoas e as pessoas te apunhalam pelas costas É complicado Os amigos de Jó julgaram como se ele estivesse errante E Jó sabia que ele não tinha feito nada A vida dele era uma completa adoração a Deus Então se a sua vida é uma completa adoração a Deus Você sabe que está certo Pode ser que o diabo esteja no meio do caminho aí para poder te fazer paralisar Só que aí é a hora de perseverar Não abandona o seu Deus porque você não está vendo as coisas acontecerem Ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele Mesmo assim ele não fez nada para desagradar a Deus O que eu acho mais incrível é quando a mulher dele fala Amaldiçou o seu Deus e morre É a resposta que Jó dá Mulher Se eu vim pelada do ventre da minha mãe Pelado Eu também posso morrer Se Deus me deu tudo o que eu tinha Deus tem direito de tirar E ele não vai deixar de ser Deus por isso não Louvado e glorificado Seja o meu Deus Mesmo no vale da sombra da morte ele conseguia contemplar a grandeza de Deus Se os seus olhos forem bons O seu corpo estará cheio de luz Jó não tinha ideia de tudo que Deus tinha ainda para ele viver E o que a gente precisa entender é Que Deus continua trabalhando Independente de nós vermos ou não Tem dias que parece que a gente está sozinho, né? Pois são nesses dias que Deus deixou o diabo nos testar Será que a nossa vida está sendo uma completa adoração a Deus? Às vezes nós não estamos vendo aquilo que Deus tem para nós Muitas vezes nós pedimos algo e nós queremos que isso aconteça de repente Mas nós não sabemos o que Deus está fazendo E Deus continua trabalhando Deus nunca quis nos deixar só Deus ama os seus E aqueles que o recebem E que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador Deus tem prazer Nos ajudar E quando ele falou de Jó Para o diabo lá Olha o que a Bíblia diz Havia um homem na terra de Uz Cujo seu nome era Jó E era este homem íntegro, reto e temente a Deus E desviava-se do mal Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se Perante o Senhor veio também Satanás entre eles Então o Senhor disse a Satanás De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor E disse De rodear e vagar pela terra E disse o Senhor a Satanás Você viu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele Homem íntegro e reto, temente a Deus E que se desvia do mal E Satanás respondeu Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele A sua família e a tudo que ele tem Abençoas tudo o que Jó faz E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado Mas se tirares tudo o que é dele Verás que ele amaldiçoará sem nenhum respeito O Senhor disse a Satanás Pois bem Faça o que quiser com tudo o que Jó tem Mas não faça nenhum mal a ele Então Satanás saiu da presença do Senhor Quando eu ouço Deus falando isso para Satanás Vai lá então, vamos ver Deus já sabia do coração de Jó Deus se orgulhava de Jó E ele sabia que com aquela essência de Jó Jó não ia negar a Deus E aí que começou Perder os filhos Perder as finanças E aí o diabo volta E Deus fala para ele assim Você viu meu servo Jó Perderes a mão e ferires o corpo dele Verás como sem nenhum respeito Te amaldiçoará O Senhor disse a Satanás Pois bem Faça o que quiser com Jó Mas não o mate Aí Satanás saiu da sua presença E fez com que o corpo de Jó Ficasse coberto de feridas horríveis Desde as solas dos pés Até o alto da cabeça É que muitas vezes nós queremos Só as coisas boas de Deus Nós não aceitamos Uma repreensão Mesmo a gente merecendo A gente não aceita as repreensões Deus permite todas as coisas Até para o inimigo Colocar as mãos em nós Filhos do Senhor Não pessoas que estão fora Da presença de Deus Porque aí ele já tem Total legalidade para isso Porque nós mesmos demos Mas como nós estamos Quando nós estamos Na presença de Deus Seguindo o que Deus quer Em uma completa adoração a Deus O diabo tem que pedir permissão Para Deus Para ele tocar nas nossas vidas E se aquilo é permissão de Deus Deus está no controle de tudo E Deus deu o dobro Tudo que Jó tinha Ele ficou duas vezes mais rico Do que ele já era antes Se Jó tinha Sete, oito, nove, dez filhos Que eu não lembro Acho que era sete Uma coisa assim Jó teve quatorze filhos Deus tem prazer em ver A nossa fé sendo fortalecida Quando Deus olha E Deus fala Meu servo bom e fiel Imagina Deus está se alegrando Da nossa vida E quando ele olha para nós Que estamos firmes na fé Ele fala Ainda bem Que eu não desisti da humanidade Porque A Thaisa faz um bom trabalho Jó fez um bom trabalho Você faz um bom trabalho E Deus tem prazer Assim como Os nossos pais Quando nós fazemos algo E eles falaram Parabéns Isso mesmo Nossa Que bom Deus é infinitamente mais Do que isso Ele fica muito feliz Porque ele vê Ele não vê só O que nós estamos fazendo Por fora Ele vê por dentro A intenção do nosso coração Muitas vezes nós Ficamos Tristes De fazer alguma coisa Errada Mas nós nos arrependemos Nós estamos voltando Para o caminho Tentando não fazer Coisas erradas Nós somos pecadores Sim Mas nós temos que parar De uma vez por todas De achar que nós temos Que ficar pecando O resto da vida Ah porque eu sou pecador Então acontece Eu vou fazer isso Não Seus pecados Tem que diminuir De tal forma que Cristo precisa aparecer em você Que eu não veja Só os seus pecados Mas que eu veja As coisas boas Que você faz E que as pessoas Que olham pra mim Que trabalham comigo Que vivem comigo Elas entendam Nossa Olha Thaisa Ela reflete Deus E é isso que tem que ser Nós temos que parar De nos justificar Com Ai eu sou pecador Nossa eu erro Paulo disse Seja imitadores de mim Como eu sou de Cristo Será que eu posso Ser o seu imitador? Será que você está Sendo imitador de Cristo E eu posso te seguir? Ah Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço Isso não é Cristo Você está negando A sua carne? Nós temos que negar A nossa carne Todos os dias Ah então O meu problema É que eu Vejo umas coisas Que eu não devo No meu celular Então Eu vou parar De abrir Nessas coisas Que eu não devo olhar Ah O meu problema É que eu não consigo Falar não pra bebida Então Quando eu pensar em beber Eu vou sair correndo Vou lá chupar uma bala E vou fugir Da minha carne Vou sentar Eu vou orar Eu vou pedir Deus me fortalece Porque eu estou com vontade Me ajuda E Deus se alegra Deus tem prazer Em seus filhos Então vamos fazer esse exercício Se você tiver Passando uma dificuldade Com a sua carne Você vai começar A negá-la Hoje Hoje Não tem amanhã Amanhã eu paro de fumar Amanhã eu paro de beber Amanhã eu paro de usar droga Não Vamos começar hoje Hoje Tal coisa me incomoda Eu saio do Instagram Então hoje eu vou sair do Instagram Hoje eu vou Em vez de pegar o Instagram Eu vou pegar a Bíblia E vou começar a orar Comece lá em Provérbios Você dá uma animada Vai pra Salmos Aí depois você vai se aprofundando Então é isso Um grande beijo pra vocês Eu amo a vida de vocês E tô muito feliz por poder estar trazendo esses vídeos pra vocês E eu espero vocês aqui amanhã Beijo Tchau, tchau